Radar, apoio cultural, Mileibe Cabelereiros, 15 anos cuidando de você. Boa noite, o Radar está chegando mais uma vez até você para mostrar fatos e pessoas que são destaque na cidade. Veja no Radar de hoje, momento vida e saúde do Centro de Estudos Terceiro Milênio e Faculdade Ciências da Vida. Boa noite. Boa noite. Pousada do Sol em Foco. As boas coisas que acontecem no maior clube de camping da região. Boa noite. 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 Fique agora com o momento Vida e Saúde do Centro de Estudos Terceiro Millennium e Faculdade Ciências da Vida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto